Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí, pessoal? Você está preocupado, Gabriel? O que vai sair com esse vídeo? Não. Está de boa? Eu não sei as perguntas. Ok. O vídeo de hoje vai funcionar da seguinte forma. Eu quero saber quem conhece mais o Gabriel. Será que é a vizinha? Diz ela que é fã do canal. Diz ela que já assistiu os vídeos. Então hoje... Então hoje eu vou ver... Eu também era fã do canal. É verdade. Caramba, nós temos duas inscritas no canal. Sem pessoas. Ainda é. Caramba, cara. Eu tinha esquecido que a Thaís era uma inscrita também. Mas vamos colocar na ponta do lápis atualmente. A nossa vizinha, que é inscrito no canal. Ela conheceu a gente há pouco tempo. Ou a Thaís, que além de fã, é ex-namorada do Gabriel. Quem será que conhece mais? Luísa ou a Thaís? A gente vai tirar a prova real hoje. Quem você acha, Gabriel? Eu não sei. Vai. Eu não faço a mínima ideia. Você não faz a mínima ideia? Você parece burro. Se inscreve, galera. Sério, por favor. Eu tenho quase 10 milhões de inscritos. Imagina quando a gente chegar. Que legal. Escreve no canal do Gabriel também. Está postando vídeo todo dia. O canal da Paty também está aqui na descrição. E o meu também é de games. Eu comecei o canal de games. Eu estou postando vídeo toda semana. Então se inscreve. E é isso. Vamos começar com as perguntas? Vamos. Então vai funcionar da seguinte forma. A Luísa está com papel e caneta. A Thaís também está com papel e caneta. Eu vou fazer a pergunta. Você escreve. Quando eu falar já vocês viram juntas. E a gente vê quem acertou. Beleza? A primeira pergunta, começando por lá mais fácil. Qual é a data do aniversário do Gabriel? Você não sabe? Eu já sei o mês. Só esqueci o dia. Eu acho que não. Olha a Thaís escrevendo com convicção. Não. A Thaís está sem saber a resposta. Ela está sabendo. Eu acho que a Thaís vai saber. Terminaram já? Vai no 3. 1, 2, 3 e... Vai. Quem acertou? Quem acertou, Gabriel? Quem acertou? 25 de agosto. Nossa. Errou por 2 dias. Ah... Tinha que valer 0,5 pontos. Quantos inscritos o Gabriel tem atualmente no canal dele? As duas podem virar. A Thaís disse 1,2 milhões. A Luísa disse 1,4 milhões. Quem acertou, Gabriel? Não. Luísa. Êêêêêêêê. 1x1. Jogo super disputado. Vamos para a próxima pergunta. Essa duas vão acertar. Qual é a comida favorita do Gabriel? Essa trata é muito fácil. Essa é qualquer pessoa. Qual é a pessoa. Pessoal, eu vou fazer essa pergunta para vocês também. O que vai acertar? Comenta aqui embaixo agora qual é a comida favorita do Gabriel. Impossível alguém não saber. É impossível alguém não saber. A minha cabeça vai acertar. É. 3, 2, 1 e podem mostrar. Eu ia fazer hambúrguer todo dia. Eu ia fazer hambúrguer todo dia. Eu vou fazer hambúrguer todo dia. Imagina. Eu vou fazer hambúrguer. Com certeza, né, Paty? Com certeza. Salada. A próxima pergunta é a seguinte. Essa é um pouco mais complicada. Qual é o nome da irmã mais nova do Gabriel? Eu não sei. Teve vídeo no canal. Galera, para quem não sabe, o Gabriel tem uma irmã que já apareceu aqui no canal algumas vezes. Ela não é minha irmã e nem irmã da Paty. É o nome dela. Quase que eu conto. Ela já escreveu. Ela não vai me riscar. Eu não arrisquei. Nossa, que burro, cara. Eu nem me toquei, cara. Eu não arrisco. Então virem. Ela é a minha irmã. Quem errou? A minha irmã. Ok. Então é a Giovana. Acertou. Eu sabia que era por mim. 2x1 para a Luísa. A Luísa está na frente. Eu não tenho. A próxima pergunta é a mais criativa de todas, Paty. Essa é uma criativa. Qual é o celular do Gabriel? Eu estou sem ideia de perguntas, cara. É muito criativa. Mas é uma coisa que quem está com ele vai prestar atenção, né? É. Gente, isso é o mesmo celular que eu tenho. Todo mundo já viu o celular. Ela não sabe. Ela não sabe. É porque teve vídeo no canal. Eu estou fazendo vídeo no canal. Porque eu dei o celular para o Gabriel. Então se a pessoa estava assistindo, a gente estava lá nos EUA ainda. Ela vai saber. 3... 3... 2... 1... E vai. iPhone... Eba... Ela empatou o jogo de novo. iPhone 12. Ela está vendo assim rápido. Ela está fazendo um iPhone, cara. Ela faz um desenho. Ela coloca a pergunta e faz o desenho. Eu faço um desenho. Meu Deus, cara. Ela desenhou até uma menininha. A Giovana menina. E iPhone 12 e um iPhone. Como é que dá tempo de bater? É. Ela está se levando e eu pensando que ela está respondendo ainda. E ela está desenhando. Bom, então o jogo está empatado. 2x2. É isso aí. Vamos para a próxima pergunta. Ok. A próxima pergunta é um pouco mais difícil. Essa é... Só quem sabe. Quantas línguas o Gabriel fala? Nossa, que silêncio. Essa língua. Quantas línguas o Gabriel fala? Lembra que a gente já foi para os Estados Unidos. Já foi para o México. Você escreveu duas. Você escreveu duas. Você escreveu duas. Sim. Você escreveu duas. 3, 2, 1... E vira. Duas. Duas. Agora eu quero saber por causa do interativo. O que você acha que você escreveu? Eu acho que você sabia o inglês. Você já escreveu uma língua. Eu acho que sim. Quantas vezes você já foi para os Estados Unidos? 3. 3? 3. A gente ficou lá. O Gabriel já foi 3 vezes para os Estados Unidos. A gente já foi para Nova York com você. Sim. Você foi 4 vezes porque você morou lá. Sim. Ele foi 3 vezes. A segunda vez foi. Todas as outras vezes que eu fui, eu fui com você. Sim. Eu falo inglês. Pelo menos você faz. Olha... A gente foi a primeira vez para Orlando. Depois a gente foi para Miami. Não, eu fui para Orlando. Foi Orlando. Depois a gente voltou para o Brasil e foi para Miami. Voltou para o Brasil. Eu fui para Nova York. Eu fui para Nova York. A gente foi só eu, você e o Caio. Cara, você já foi duas vezes para Nova York? Meu Deus, mano. Você já foi para Nova York. Cara, eu já... Na tua idade, com 13 anos, eu comia terra. Eu comia areia. Como é que você não sabia se eu fui para Nova York se eu tenho minha camiseta da Baby? Eu esqueci. Olha, você foi na Times Square? Já? Mano... Eu estava gravando, velho. Coloca lá. Galera, então... Eu estou em choque agora. Eu também. Sem sacanagem. Eu não estou inventando isso aqui. Meu irmão tem 13 anos. Ele já foi 3 vezes para os Estados Unidos. Ele já foi 2 vezes para Nova York. Cara, com 13 anos... O que eu fazia? Eu trabalhava no mercado do Tio Caetano. Você foi para Concuta? Você sonhou em comprar um... Eu trabalhava em Lavacar. Eu trabalhava com 13 anos, gente. Você está de Playbase. 13 anos eu trabalhava em Lavacar para comprar meu telefone. Porque a minha mãe não tinha dinheiro para vender o telefone. E eu trabalhava em Lavacar todo fim de semana para comprar meu celular. Vamos colocar o Gabriel em Lavacar. Cara, você tem que passar perrengue. Não é possível, né, Paty? Qual é a resposta, Gabriel? Quantas vezes você fala? Cara, as duas acertaram. Por quê? Só que elas erraram ali. Eu sei falar português e português. Eu não sei falar português. Eu não falo português. Ele fala mal português. Então o jogo continua empatado. Você não fala inglês? Você não fala inglês? Não, mas você não sabe como falar com alguém. Não, eu não sei. Eu não sei falar português. Falar é diferente. É você conversar com uma americana. É diferente. Eu, por exemplo, se alguém fala... Eu vou saber responder. Eu vou falar... Eu só sei que eu não falo inglês. É o máximo que eu sei. Exatamente. Então, lá nos Estados Unidos eu ficava assim... Eu não falo inglês. Se eu falo em alguém, eu falo inglês. Se eu falo em espanhol, ela está combinando. Ok. Então o jogo está empatado. As duas pessoas vão acertar. Qual é o restaurante favorito do Gabriel? Ah, vou. Mas você também... Inclusive, você patrocina a nós. Aí é o Junior Dursk. É o Junior Dursk. É o Junior Dursk que patrocina a gente. Mas todas elas vão saber. Não tem como não saber. Olha lá. Não tem como não saber. Ela está desenhando, Gabriel? Ela está se desenhando. Ela está desenhando. Nossa, eu queria comer um... É. Mostra aí. Caramba, Gabriel. O hambúrguer é maior que a cabeça. Olha só. Meu Deus do tamanho. O hambúrguer é maior que a cabeça. É madeiro. É madeiro, madeiro. Acertaram. É impossível não saber. É impossível não saber. Na verdade, não é. O hambúrguer favorito é da Esquina. Imagina. É o cachorro quente da X Ratão. Pessoal, a última pergunta. A mais difícil. E a que vai gerar polêmica. O que está na Thumb desse vídeo. De quem o Gabriel gosta mais? Fácil? Eu estou com as minhas costas. Você é briga aqui. Você não soca. Calma. Doente de amor. Que situação. Procurei remédio na vida noturna. Agora está tenso. O clima do vídeo está tenso. Vamos lá. Vamos começar por alguém? Ou as duas mostra. Vai. No 3, as duas são jogos. 3, 2, 1. Mostra. O que? Ué. Ué. Eu coloquei ela. Seu nome é com Z? Sim. Olha. Que fofo. É. É porque eles se conhecem há mais tempo. São mais amigos. Que clima tenso. Eu vou ter que decidir. E você, Thais. Por isso que eu falo com a Luiza. É porque eles estão se conhecendo mais agora. E eu acho que eles gostam de ela. Mas... Que clima tenso. Que bom. O que foi isso? Que clima tenso. E você, Gabriel? Qual a sua resposta? A minha resposta é que na verdade eu não gosto de nenhuma. Imagina. Eu não sei como responder isso. Eu gosto das duas. Você gosta das duas? Sim. Cada uma de um jeito especial. De um jeito diferente. Oh... Que fofo. É isso. A gente vai ficar com a maturidade. Sim. Eu não teria essa maturidade. Eu não teria essa maturidade. Imagina você namorando com uma menina e você está fazendo um vídeo com o ex dela. Nossa. Eu estaria agora e fiz sangue na minha cara. Parabéns. Legal. Eu achei legal. Dá para vocês serem amigos todos. A gente vai marcar algumas coisas juntos. Dá para vir as duas dormir aqui em casa. Imagina que legal. Uma festa de pijama. Gente, vamos fazer uma festa de pijama? Vamos fazer um amigo chocolate? Sim. Vamos na piscina juntos. Doce chocolate. Então o jogo empatou. O jogo está empatado. As duas acertaram acho que quatro. Todo mundo empatou o jogo. Se vocês quiserem uma parte doida, a gente pode fazer. Então já estoura esse vídeo de like. Se inscreve no canal porque esse canal tem vídeo novo todo dia às 8 horas da noite. O canal do Gabriel está aqui na descrição. Eu vou deixar o Instagram da Luiza aqui na descrição também para vocês seguirem. O Instagram da Thais vai estar aqui na descrição também. Ou aqui na tela aparecendo. Sigam elas lá. A Patrícia também tem um canal. Se inscreve lá que está quase chegando a 1 milhão. O meu canal de games está aqui na descrição também. É isso aí. Valeu. Até amanhã, gente. Tchau. Tchau. Tchau.